Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft Nossa linda e amada série de Minecraft Survival no Minecraft 1.7 Com nossos amigos lindos, cheirosos e maravilhosos desse nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje minha gente linda, estamos aqui logo após uma grande tragédia na vida do Mano Lajota Se você não tá ligado, você tem que se inscrever no canal e descer aqui embaixo que tem uma playlist com todos os episódios da série E você tem que entender o que tá acontecendo porque é muito legal e muito importante também pra você entender a série Que tá bem da hora por sinal, que é que meu restaurante foi sarbotado Deu tudo ruim, galera, deu tudo ruim, explodiram o meu restaurante, zoaram o bagulho do parque E eu tô Lajota loucuras, Lajota loucuras Então antes de qualquer coisa, gostei de pedir pra todo mundo que eu gostei, se inscreveu no canal Vale lembrar que a gente tá quase chegando aos 800 mil inscritos Só falta 100 mil, tá? Falta muita Mas então me ajuda, por favor, se inscreve pra nós chegar cada vez mais rápido, fechou? E também se quiser me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela, eu não divulgo muito mais Eu tenho Instagram, tá bom gente? Por mais que seja feio, eu tenho, tá bom? Tem quem quiser me seguir lá Bom, o vídeo de hoje vai ser bem interessante, eu tenho algumas coisas pra fazer Primeiro, eu preciso pegar um papel, que eu não sei se eu vou ter aqui É, eu não vou ter um papel aqui Tá, então eu vou ali no negócio Pera aí, ah, eu tenho, nossa, eu tenho dois papéis em específico aqui, que incrível Tá, eu vou usar eles pra passar a mensagem tanto pro Delete, quanto pro Jess, que acabou a bigode E depois com o Alquim eu vou falar pessoalmente Por causa que o Alquim é uma das pessoas mais ativas na bigode, então eu acho que eu tenho que chegar nele e falar cara a cara Porém antes, tem um take de uma coisa que aconteceu antes desse dia da explosão do restaurante Que eu acho que é uma coisa bem importante e que vai fazer bastante sentido na história Então seria uma boa se vocês olhassem, então, editor, põe aí pro pessoal o take do Deletinho falando sobre o invasor Ah, e é Vingador, não é invasor, eu confundi Ô, Deletinho, tá tudo bem? Oi Você tá meio quieto? Opa Tá murmurando? O que do céu? Então, LG, é o Vingador mascarado, velho Chega aqui pra você ver Ele bagunçou todo o meu jornal, quebrou um monte de coisa Roubou um monte de coisa Ele está com você? Sim, olha isso Por quê? Eu não sei, mano É porque eu faço notícia dele, né, LG? Eu acho que, pô, sou um alvo Ah, mas eu pensei que ele gostava da fama, já que ele fazia que você não colocar a cara dele nos lugares Ele quebrou impressora também, velho Mas eu jurava que ele agora, ele adorava atenção, já que ele sempre deixou a cabeça dele nos lugares Mas por que ele fez isso? Provavelmente, deixa eu pegar aqui o jornal Ó, provavelmente foi por causa disso aqui, ó Tá vendo que ele sempre tá estampado Talvez ele não quer mais, eu não sei Sabe o que eu acho? Eu acho que ele gosta de aparecer no jornal, mas ele quis deixar bem claro É, não é porque você é do jornal e faz matéria dele que ele liga pra você Ele vai atacar qualquer um, eu acho que é isso Eu acho que ele quis deixar bem claro que você também é inimigo dele É, vem cá ver pra você ver o que ele fez aqui no meu gabinete Olha lá, aqui ó, aqui ele roubou os computadores, tá cheio de computador caro aqui Meu Deus, o cara vai abrir uma lan house Olha aqui ó, bagunçou tudo aqui, quebrou os bancos, quebrou minha mesa E deixou a placa, né, igual ele faz Deixa eu ver Delete, agora é a tua vez, você me difamou e agora sofrerá as consequências Não publique nada mais sobre mim em seu jornal Ué Não, mas aí ele se engana, entendeu? É, eu tava mostrando aqui pro pessoal já, eu não vou parar Eu não vou parar de postar notícias sobre ele Porque eu quero ver, ele pode vir aqui Ele pode vir aqui, meter fogo no jornal Eu reconstruo de novo ali Eu reconstruo de novo com a força do pessoal aí Que vai me ajudar, entendeu? Você me ajudaria, né, se caso Claro É isso aí que eu preciso saber só Eu tava meio triste com isso, né, véi Eu vou ter que tirar algumas fotos, né Vou fazer o jornal de novo Só que eu precisava falar com o Danrique depois Agora que eu ouvi que eles tragam a impressora, véi Olha Não, mas o Danrique arruma, imagina que ele ia deixar de arrumar isso, olha Não, mas, ó Não se preocupa Se você tiver alguma pista do vingador Pode falar comigo que eu vou ajudar no que for Ele também mexeu comigo Então, ó, não gosto dele Ah, então, deixa eu notar Como você que teve lá o Vingador também coisou na sua casa O que ele deixou lá? Que eu tô anotando tudo aqui, véi Porque a próxima edição do jornal, véi Vai sair bombástica Tá Ele deixou 17 TNTs e a cabeça dele Então, ó Ainda bem que você chegou em mim Porque eu tô anotando certinho as manchetes, véi Que eu vou fazer a quarta edição do jornal E o negócio vai pegar fogo, mano Eu quero ver ele vir aqui me peitar Eu quero ver É, agora o inimigo é outro, né Antes era o Coelho Dourado Agora é esse louco, né Então, LG, obrigado, véi Por você estar do meu lado Tamo junto, viu? Tamo aqui pra tudo Amizade acima de tudo, mano Pode contar comigo pro que for Que eu nunca vou passar a perna em você Pode confiar Tamo junto, LG É, bem estranho esse bagulho do Delete, né É, eu sei que já era dar uma botão Mostrando pra vocês antes Só que eu acabei não mostrando Porém, tá aí, tá aí Enfim, estamos aqui na casa Cyberpunk do Jazz Que, por algum motivo Eu sinto que eu vou acabar vindo aqui mais vezes Mas, enfim Eu tenho que deixar um recado pra ele, né Então, vamos pegar a nossa bigorna E vamos pegar duas molduras aqui Porque eu quero deixar um recadinho Pra ele aqui no chão da casa dele Então, tá Pronto, consegui colocar o item frame aqui no chão E tá escrito aqui, ó A bigorna acabou Obrigado pelos seus serviços Vou deixar aqui no chão da casa do Jazz Agora eu tenho que ir até a casa do Delete O problema é que eu não sei Se ele tá indo pra casa dele ou não, né Hum... Bom, querendo ou não O local que ele tá mais trabalhando É aqui no sistema de baús dele Ele tá online? Não Na real, eu tenho um jeito de atrair ele Aqui é um baú de minério dele Ele tem bloco de diamante? Tá, eu dei uma olhada aqui Ele não tem bloco de diamante Putz, é porque eu sei que é um bloco bem chamativo Mas tá bom Eu vou pegar, então Dois blocos de ouro E a cabeça da Ty Que é a namorada dele Então, oi, miga Tá, pega aqui Vou pegar aqui Vou colocar aqui Porque eu sei que vai chamar a atenção dele Vou colocar o item frame O papel de abigóides acabou Obrigado pelos seus serviços E pronto Quando ele chegar, ele vai olhar E vai ler É, recado dado Agora, tanto o Delete Quanto o Jazz Ghost Sabem que a bigorides acabou Só falta falar com o Quinho Então, vamos lá conversar com ele Só que pra ser bem sincero Eu tô muito tenso Tipo, só a ideia de falar com O Quinho já me faz me sentir estranho, sabe? Me dá um arrepio E eu começo a sentir coisas diferentes Enfim, vamos lá E, bom Estamos aqui na frente do restaurante, né? Antigo restaurante Porque hoje é o dia de acabar com a bigode Bom, vamos falar com a pessoa que mais precisa saber isso Que é o Quinho, né? Por mais que a gente não esteja se falando agora Seria uma boa Então, deixa eu pegar o telefone aqui e ligar pra ele Alô, LG? Oi, é... Bem na frente do antigo restaurante A gente precisa conversar É importante Tá, tá Eu já tô indo Eu tô aqui perto Eu chego rápido Tá, obrigado Tchau Tchau Oi, LG Tudo bem? Opa, é... Tá, a gente precisa ter uma reunião da bigodes Muito importante Eu sei que você não tá interessado em falar comigo Que você acha que eu fiz algumas coisas E... Provavelmente você não confia mais em mim Mas... Bom, você ainda dá bigodes Eu tenho que me dar jeito de falar com você Não, é... Só sobre isso É... Pera aí, LG Você tá bem mesmo? Eu tô te achando um pouco diferente Não sei exatamente o que é, mas... O quê? Como assim? Não sei Você tá um pouco diferente É... Tem algo estranho em você Você tá bem mesmo? Ah, bem eu não tô, né? Estragaram o restaurante, o parque e tudo Tudo bem, tudo bem Bom, sobre isso, na verdade, LG É o seguinte É... Eu ainda tô bem chateado com tudo que aconteceu Porque... Enfim Foram semanas de trabalho Você sabe disso E em vez de me ajudar Você tava lá só avacalhando tudo, sabe? Só que tem uma coisa que eu não te contei Que eu achei super estranho Depois de tudo eu fui atrás de você E você entrou no esgoto E dentro do esgoto Você simplesmente desapareceu E apareceu uma pessoa com armadura super estranha Me atacou Eu comecei a desconfiar que... Talvez o que aconteceu lá no parque Possa ter sido obra de alguém Então talvez, assim Eu gostaria de acreditar que... Você não fez nada pra prejudicar o parque Mas eu ainda não consigo entender o que aconteceu Só queria que você soubesse isso Tá, você diz então que eu entrei no esgoto, é isso? Uhum Foi o que eu vi Foi a última vez que eu te vi, na verdade E aí, depois, logo em seguida Você apareceu na portaria e... Enfim E aí foi tudo aquilo Eu discuti com você E aí, realmente, eu achei muita sacanagem o que aconteceu Enfim, é isso Você sabe o que aconteceu Tá Não dá pra ter a reunião aqui Porque a gente não tem mais a sala da bigodes E nem a sala do chefe Então... Bom, me siga Tá bom E sobre a explosão do restaurante Você não tem nada pra me falar? Foi uma sorte imensa o fato de Nem você nem o negócio estar lá na hora, né? Bom, percebo que você ainda está preocupado com a gente O que me deixa mais confuso ainda, Ligia Eu acho que... Logo, logo as coisas vão se encaixar E você vai entender melhor Tá bom, beleza Bom, eu não sei se você lembra, mas... Antes de ser um coelho dourado estranho isso daqui Era a minha loja de ferro, né? E eu não sei se você lembra, mas... O que tem aqui? Você não lembra? Ou você nunca veio aqui? Na verdade, eu nunca vim aqui Ah, então... Seria bem-vindo à minha sala de reuniões A minha primeira Nossa, isso tudo embaixo de Top City Uau! É, bom, desde o começo eu sabia que coisa boa não era Então... A todo momento eu já estava me preparando pra isso É... Seguinte, Joaquim Eu não sei se você lembra, mas... Teve uma conversa entre eu, você e a antiga membra da Bigodes, a Logal No qual eu expliquei pra você o que aconteceu comigo na cadeia O que aconteceu com ela A treta do coelho dourado Eu expliquei tudo Eu simplesmente abri o jogo Eu falei toda a verdade pra vocês Tudo que passava pela minha cabeça Todos os meus planos Os motivos O que me deixava pra trás O que me deixava pra frente E naquele dia eu falei uma coisa que eu não devia ter falado Que, sinceramente, é uma coisa que se eu falasse Eu sabia que vocês iam começar a ter mais medo e receio Que era que, se em algum momento As coisas apertassem Que eu ficassem perigosas pra vocês Eu ia tirar vocês E... Eu falei Eu não devia ter falado É uma coisa que um líder se fala Pra onde tá indo essa conversa, Eligiano? Tô entendendo Chegou um certo momento no qual é... Eu cheguei e falei a mesma coisa pra Nogal e tirei ela E até aí tudo certo, né? Por causa que, como a gente mesmo conversou Eu deixei bem claro pra você Os meus planos com a Nogal Então, tava tudo se encaminhando como eu gostaria Ou não Mas... Tá Aqui estamos Fizemos o parque Trabalhamos semanas Foi um fiasco Deu tudo errado Pessoas não gostam da gente Pessoas não confiam na gente Você não confia em mim O restaurante foi pro ralo A sala secreta com os planos Com as provas dos crimes Tudo, tudo foi por água abaixo Tudo foi jogado fora Virou lixo Cinzas, vento, nada Nem existe mais Nem cinza mais é Tudo que a gente trabalhou Foi pela vala E... Só tem um lado bom disso Que é como eu disse Nem você e nem a Nogal Estavam lá na hora Vocês estavam ocupados Vocês estavam longe Mas e se tu estivesse lá? Se a Nogal estivesse lá Eu não ia ter mais vocês E... Eu entendo que no momento atual Você não confia em mim Não quer estar perto de mim Não quer nada Não sei se você percebeu Mas nesse pouco tempo Que a gente tá junto Trabalhando Você se tornou mais do que um amigo meu Você é um dos meus melhores amigos Uma das pessoas que eu mais confio e gosto Não teve nenhum momento na minha vida no qual eu precisei de você Que você falou não pra mim Ou cogitou falar não Você sempre se deu a mão pra mim Sempre estava lá Me dando apoio Me fazendo rir nos momentos bons e ruins Você foi... Você foi um irmão que eu nunca tive Foi a pessoa que eu mais precisei Na minha hora mais solitária Você me apoiou em tudo e em todos os momentos E tu correu riscos Neligê, você tá tornando isso tudo muito difícil Porque é a mesma coisa pra mim É por isso que eu fiquei tão chateado E nem queria estar falando com você nesse momento Porque eu te considero demais E o que aconteceu no parque pra mim foi tipo Não foi uma traição Mas saber quase como se você tivesse jogado fora tudo isso que a gente construiu É por isso que eu fiquei tão bravo É, eu nem queria falar sobre isso agora Ou nunca mais Bom, você me conhece Se eu não tô falando sobre esse assunto do parque Ou sobre as coisas que eu fiz e eu deixei de fazer Eu tenho algum motivo pra isso E o motivo é que, sinceramente O quão mais longe você estiver de mim é melhor Como assim? Elquinho, você tá expulso da bigodes Hoje a bigodes acaba Deixe de existir É o fim da sua sua bigode Eu não quero mais você envolvido comigo Eu não quero você andando perto Eu quero você se envolvendo com as pessoas que eu me envolvo Eu não quero você correndo riscos Sai disso Se precisar, deixe de ser juiz Faz com que você esteja melhor Contanto que você não esteja do meu lado Enquanto você estiver do meu lado Você vai correr riscos Você já percebeu que não é uma São várias pessoas contra mim e meus objetivos Eu não quero nenhuma gota de sangue sua Eu não quero que você sofra Eu não quero que você ganhe traumas Eu não quero nada quando você Eu só quero que você fique em paz e na sua E mesmo que o custo disso seja você longe de mim Eu tô disposto a topar Sem pensar duas vezes Pera, LG Mas assim, você fala tudo isso Você fala que se importa comigo E aí você vem Me traz pra essa sala secreta E simplesmente vira pra mim e fala Se afasta de mim Tipo, você não tá nem um pouco preocupado com o que eu tô sentindo Tipo, você não vai me dar nem o direito de tentar te ajudar Ou coisa do tipo Sério, LG? Não, sério mesmo? Eu tô entendendo Mas eu também não tô entendendo nada Se você quer assim Tudo bem Eu sempre fiz o que você me pediu Porque eu sempre confiei muito em você Eu gosto muito de você Então se é isso que você quer Então é isso que vai ser Então a gente vai ficar afastado, tá bom? Vai ser desse jeito Tá ótimo Tá ótimo Você quer desse jeito? Então vai ser desse jeito Eu posso ir embora já? Já tá terminado isso aqui? Sim, pode sim Só nunca mais coloque um bigode na cara E nem acabe agindo pela associação Porque ela não existe mais Adeus, LG Foi muito bom ser seu amigo E espero que você fique bem Mas por favor Fica bem mesmo Porque é bom É isso, tchau Digo mesmo Fique longe É, não foi fácil Mas é como eu conversei com vocês Eu sinceramente Eu prefiro bem mais Perder a amizade do Alquinho Perder o meu amigo que salvou do meu lado Do que ele perder a vida dele Ou se machucar Eu não quero o Alquinho mal Eu não quero ele se machucando Eu não quero ele correr no perigo Então se pra isso Eu vou ter que pegar a dor Eu vou ter que sentir ela E eu que vou sofrer com isso Pra mim não tem problema Só que eu não queria ter que acabar com a bigode Fazer o que, né? Bom, todo mundo agora já tá com a notícia Que a bigode acabou Então Agora tá na hora Eu vou descobrir Quem fez isso Como fez isso Todos que participaram Eu vou achar eles E eles vão se arrepender De ter mexido com os meus amigos Com a minha cidade